Eu gostaria de convidar vocês para uma exposição que vai ter no Sesc Catanduva. O meu trabalho é uma exposição maravilhosa, onde uma equipe incrível de artistas fez bonecos, fez instalações, fez um laboratório do Boris, fez a Casa da Bruxa, muitos jogos, muitas brincadeiras, são coisas inacreditavelmente bem feitas, bonitas, gostosas e divertidas de se ver. Espero vocês lá!